Música Além de cuidar das tarefas de casa, as mulheres que vivem no campo têm uma rotina diferente, maior. Elas cuidam também da plantação e dos animais e muitas delas ainda são responsáveis por vender esses produtos. Para ajudar na tarefa, os produtos de cooperativas de mulheres têm preferência de compra no programa de aquisição de alimentos. A redação da NBR preparou uma reportagem sobre o assunto e mostra agora para você. Música No município de Lusiânia, em Goiás, mulheres trabalham na feira local. Vendem produtos variados, milho, laranja, quiabo, queijo. Nas bancas estão apenas o excedente da produção. As trabalhadoras rurais vendem a maior parte do que produzem para o programa de aquisição de alimentos do governo, o PAA. E tudo é feito por meio de uma cooperativa. Então a gente tem mais facilidade de estar vendendo o nosso produto, assim, juntas, unidas. A gente vende produtos agroecológicos, a gente participa de eventos como o dia de campo, somos convidadas a estar fazendo café da manhã em alguns eventos. E também nós participamos às vezes de terapias, nós nos reunimos para estar fazendo terapias comunitárias. Então a gente tem mais um relacionamento mais afetivo. Desde que a Associação das Mulheres de Lusiânia passou a comercializar produtos para o PAA, a renda familiar aumentou 50% e a vida mudou para melhor. A gente ia aumentar a nossa renda, plantar mais, aumentar a horta lá para poder estar vendendo mais, para ter um rendimento a mais. Desde 2011, as mulheres têm prioridade no PAA, que reserva 5% das compras governamentais para produtos de cooperativas femininas. Nós passamos de um número de 11.500 mulheres para quase 40 mil no ano passado. Para nós é importante registrar que isso é o resultado de um conjunto de políticas públicas. Então, se as mulheres hoje comercializam a produção via programa de aquisição de alimentos, é resultado também de assistência técnica, de crédito, de organização produtiva em associações cooperativas, que permitem que elas tenham essa produção que elas sempre fizeram, que na verdade a importância do trabalho das mulheres com horticultura, com fruticultura, suínos, aves, ela se materializa agora, quando a gente observa a venda, a comercialização e a entrega desses produtos. Uma vez por semana, Dona Edith muda de profissão, de trabalhadora rural para feirante. Às vezes você não consegue vender, aí nós sai e vende no sacolão, vende nas portas dos conhecidos, né? É muito difícil. Mas todo o trabalho desta pequena produtora rural começa aqui. Nesta propriedade de um hectare, a agricultura é variada. Ela planta verduras, legumes, hortaliças e ainda tem criação de animais. O dia a dia por aqui não é nada fácil. Ainda cedo, a primeira tarefa é na cozinha. Depois, é hora de dar ração para as galinhas, irrigar o canteiro, cuidar da horta e colher a produção. Dona Edith passa pelo menos duas horas prensando a massa na fábrica artesanal de queijo, sem contar os afazeres domésticos. O trabalho é duro, mas a produtora rural não troca nada disso por uma vida na cidade. Que para mim é, apresenta tudo, né? Eu gosto daqui, já foi, nasci daqui, né? Essa renda auferida pela venda dos produtos, ela se converte em estudos para os filhos. Então a gente tem relatos de vários grupos que colocam a importância do programa para os filhos fazerem uma faculdade, cursarem um curso técnico e a importância disso ali no desenvolvimento local. Legenda Adriana Zanotto